As quartas de final da LNF 2024 prometem grandes emoções. O caminho do título está cada vez mais disputado e os oito melhores times agora se enfrentam em duelos intensos. Os confrontos das quartas prometem fazer o coração dos torcedores bater ainda mais forte. O Santo André, que surpreendeu o atual campeão atlântico, agora tem um novo desafio pela frente, o Praia Clube, que superou o Campo Mourão. Este confronto promete um futsal de altíssimo nível. A pentacampeã CBF tem pela frente a tradicional equipe do Jaraguá, um embate de gigantes que promete reeditar clássicos históricos para os playoffs. O São Lourenço agora enfrenta o Pato, que eliminou o Cascavel em um clássico paranaense eletrizante. É duelo de força e vontade, onde qualquer detalhe pode fazer a diferença. O Moarama agora tem pela frente o atual vice-campeão Joinville, que mostrou sua força ao eliminar o Marreco. A expectativa é de um jogo intenso e de muito equilíbrio. Agora, cada detalhe importa, cada jogo é uma decisão e os clubes darão o seu melhor. LNF, o melhor futsal do mundo.